A região sul tem a maior incidência de câncer de mama do país e Porto Alegre só fica atrás de São Paulo no número de casos. Se para qualquer mulher enfrentar a doença é uma batalha, para aquelas que têm acesso apenas ao sistema público de saúde, esse se torna um desafio ainda mais difícil. Em 2011, Giovanna venceu o câncer de mama depois de uma batalha intensa. Só que em janeiro deste ano, quando sentiu dores na cabeça, um novo diagnóstico mostrou que a doença havia voltado. Os médicos já diagnosticaram que tinha uma lesão no cérebro e aí foram investigando aquela lesão, foram feitos os exames e tal. E dois, três dias depois eles já estavam tirando a lesão. Foi tudo muito rápido, foi um grande susto. Diagnósticos como o da Giovanna, de câncer metastático, quando o tumor se espalha para fora da mama, são metade de todos os casos descobertos hoje no país. Atualmente, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os estados campeões em número de novos casos. Segundo a presidente do IMAMA, o grande problema é o diagnóstico tardio. O câncer de mama localmente avançado, que ele é grande em mama e já invade às vezes as axilas, ou aquele que está em outros órgãos, ele depende muito da falta do diagnóstico precoce. A taxa de cura de um tumor precoce chega a 95% em câncer de mama. Para as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde, a situação pode ser ainda pior. Nestes casos, o exame para diagnosticar a doença pode demorar até oito meses. Nós temos aí o que a gente chama da saga da mulher que tem um caroço. Ela tem muita dificuldade de conseguir fazer o seu tratamento naquele período ideal, que seria até 60 dias. Quem passa por isso alerta que o medo só piora a situação. Tudo que a gente detecta, tudo que os médicos percebem no início do problema, o tratamento vai ser mais simples e vai ser mais fácil. E se a gente se gosta, se a gente quer ficar aqui para curtir os filhos, para curtir a família, então a gente tem que cuidar do corpo da gente. Então, a gente tem que cuidar do corpo da gente.